1, 2, 3, 4 Pode dançar que é balanço Alright, brasileiro, oh oh Chama, a punha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go, let's go A gada chega no piseiro doida pra dançar Toda suada, alcoolizada, ela quer causar Juninho pulando o papo, aquela multidão A mina toda empoderada e brinou pra posão Bate pra cima do Juninho e ele caiu pra dentro As pernas no meio das cortes, é só no movimento A mina lá no pro cantor e vai pedindo mais E o WB só no piseiro vai metendo gás Chama, a rocha, a punha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go Chama, a rocha, a punha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go, let's go Alright, brasileiro, oh oh A gada chega no piseiro doida pra dançar Toda suada, alcoolizada, ela quer causar Juninho pulando o papo, aquela multidão A mina toda empoderada e brinou pra posão Bate pra cima do Juninho e ele caiu pra dentro As pernas no meio das cortes, é só no movimento A mina olha pro cantor e vai pedindo mais O WB só no piseiro vai metendo gás Chama, a rocha, a punha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go Chama, chama, a rocha, a punha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go, let's go Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go Chama, a rocha, a punha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Chama, a rocha, a punha Chama, essa pega Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Hey Bota replay É swing É balanço É piseiro Pior que cair do cavalo é não te ver Ô moreno, saudade de você Respeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra Ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta Sinto minha vida Tô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Pior que cair do cavalo é não te ver Ô morena, saudade de você Espeita a cachaça que hoje eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra, ai meu coração Sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama da porta? Sem tu minha vida Ô saudade da bexiga Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu galego Eu amo essas músicas do mal Hoje eu quero ver mulher Uma festa pra dançar Só piseiro de esquema e um capa bom pra agitar Val, volta pro teu baqueiro Tio, volta pro teu galego Pode me já entendi Deixa eu te ajudar É o jeito que eu toco É assim que eu vou cantar Parum, pum, pum, pum Judo, pum, judo, pum, judo, pum Judo, pum, judo, pum, judo, pum Hey, 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 hey Hey, 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 hey O jogo quero bem olhar Uma festa pra dançar Só briseiro de esquema E um capa bom pra agitar Tio ou bom, tio ou bom, tio ou bom Pra ver Pode vir, já entendi, deixa eu te ajudar É o jeito que eu toco, é assim que eu vou cantar É o jeito que eu toco 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 Eu vou me aprisionar É o jeito que eu toco 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 Galema! Lá de Portugal Vai ler um dia o assunto E depois de nós eu invento Mas ficou tanto amor, espumei os sintomas, não sei se resolvi Ouvi quem dá me queres, senti quem dá me queres E não foi dessa que acabou, todos falam de ti De como fui tão bombo, te pedi por tão bom boer Já não sei mais, como tu estás, tudo se for de saudade, saudade, saudade e boa Onde tu estás, preciso te ouvir, pra onde tu for, exalei, alei, alei a boa Tu não pensei o que me falem, que tens outro Sabe que não vou aguentar sem soltar quem alguém se torna a ti Sabes que eu te amo, não é espaço pra ninguém Eu não vou de certo não agir, mas preso de ti Se resolvi, ouvi quem dá me queres, senti quem dá me queres E não foi dessa que acabou, todos falam de ti De como fui tão bombo, te pedi por tão bom boer Já não sei mais, como tu estás, tudo se for de saudade, saudade, saudade e boa Onde tu estás, preciso te ouvir, pra onde tu for, exalei, alei, alei a boa Já não sei mais, como tu estás, tudo se for de saudade, saudade, saudade e boa Onde tu estás, preciso te ouvir, pra onde tu for, exalei, alei, alei a boa Taipezeiro Oh, 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 oh Já não sei mais como tu estás Tudo se torna saudade, saudade, saudade e boa Onde tu estás? Preciso te ouvir Pra onde tu for, diz ale, ale, ale amor Onde tu estás? Preciso te ouvir Pra onde tu for, diz ale, ale, ale amor Música Uh, 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 uh Pisa de resposta Não adianta eu só apagar o meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem para aqui do lado Vou dar-te beijo de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada te vê quem é que tu chama Sou eu e todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama toda noite termina Sou eu e 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 sou O que aviando pra apagar o meu contato Se não a tua mente ainda tá decorado E você roda, roda e vem para aqui do meu lado Usa de beijo, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada, devia quem é que tu chama Sou eu, e todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe por que na minha cama tua noite termina Sou eu, sou eu, sou eu da sua vida Por que nos seus contatinhos é pra mim que tu liga Sou eu, sou eu da sua vida Sou eu, sou eu da sua vida Ai, eu chego na minha Minha Primeiro, baixa no dinheiro e no seu celular Depois, falou de dar solteira pra me provocar O que aviando, tu gosta mesmo, é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Da qual não sou companheira apurada Vai, vai pro que quer Copa de amor não é Copa de carinho não é Vai, vai pro que quer Copa de amor não é Copa de carinho não é Copa de carinho não é Copa de carinho não é Você vai voltar, eu vou dormir Primeiro, baixa no dinheiro e no seu celular Depois, falou de dar solteira pra me provocar O que aviando, tu gosta mesmo, é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Da qual não sou companheira apurada Vai, vai pro que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai pro que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Se vai voltar, eu vou dormir Falta de carinho não é Falta de carinho não é Ei! Ei! Suas mentiras Para de fingir Se não chorou na hora de treinar Eu poderia até ficar em casa Mas se ficar eu vou morrer de raiva E na malara que você me paga Vai ser mexido com o coração errado Eu moro aonde estou zerado Com minha xixi E troco, troco e além do retor Vai ser mexido com o coração errado Eu moro aonde estou zerado Com minha xixi E troco, troco e além do retor Saiu, bebeu, beijou Tá novo Pega suas mentiras, suas desculpas E sumindo aqui Não esperava isso de você Eu se incomumente, esse jogo falso Para de fingir Se não chorou na hora de treinar Eu poderia até ficar em casa Mas se ficar eu vou morrer de raiva E na malara que você me paga Vai ser mexido com o coração errado Eu moro aonde estou zerado Com minha xixi E troco, troco e além do retor Você me mexido com o coração errado Você me mexe com o coração errado Eu moro aonde estou zerado Com minha xixi E troco, troco e além do retor Saiu, bebeu, beijou Tá novo É isso É isso Demolão Vo... Uh Uh A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, I did no way to know Tio-no-no-no Tio-no-no Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a pegada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 Música